Hoje tá um calor, né filha? Que tal tomar um banho de piscina, hein? O que você acha? É uma boa, né? Então, deixa eu pegar a sua roupinha e eu vou te arrumar pra você tomar um banhozinho de piscina pra se refrescar. Vamos tirar essa sandalinha. Deixa eu desamarrar aqui atrás. Vamos tirar essa roupinha, colocar um maiô. Vamos tomar um banhozinho de piscina. Pronto, vamos tirar a calcinha, tirar essa fraldinha. Agora, vamos colocar esse maiô. Vai ficar lindo em você. Ele é de amarrar. Ele quer amarrar aqui nas costas. Tá um pouquinho grande, mas eu não a encontrei menor, filha. Então, a mamãe comprou esse mesmo. Ficou bem grande em você, mas tá bom, né? Não tem problema. Daqui a pouco você cresce e já vai servir. Olha, você ficou muito fofa com esse maiô. Essa cor combinou muito com você, que você é branquinho. Agora, vamos passar um pouquinho de proteção. Na verdade, todo bebezinho tem que passar protetor, né? Porque protege a pele do bebê. Agora, filha, vamos colocar essa roupinha. A boia de braço da princesa. A boia é muito importante, tá? Para a segurança do bebê. Tem que colocar a boia, senão você pode se afogar. E assim mesmo, filha, tem que ficar bem apertado, tá? Que é para a sua proteção. Para você não correr o risco de se afogar. Prontinho, princesa, já coloquei seu chapéuzinho, sua boia. Acho que você já está pronta. Acho que você já está pronta. Hum, mas eu estou achando que estou esquecendo de alguma coisa. O que será? Ai, lembrei, filha. Lembrei seu óculos. Vamos colocar o óculos. Aí, pronto. Agora você está pronta. Está linda, está parecendo uma princesinha. Prontinho. Agora, bora tomar banho de piscina. Vamos, filha? Então, vamos. Se vocês quiserem a parte 2 desse vídeo, que é a Laurinha tomando banho de piscina, é só clicar bastante no gostei, que eu vou trazer a parte 2 para vocês, tá bom? Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!